Quem nunca passou por isso, nunca esteve dentro desse mercado. Todas as vezes que você vai fazer sua operação, leva a rompimento. E por consequência, o nosso loge. Então se você quer avançar, subir esse patamar, passar de nível, assiste esse conteúdo até o final, porque eu vou te revelar aqui 5 segredos para evitar rompimentos. E pode ter certeza, isso vai te livrar de muitos e muitos loges. Meu nome é Edson e é um prazer ter você aqui dentro do canal. Então, como eu te falei, eu vou estar te revelando 5 segredos o que você tem que procurar todas as vezes antes de fazer sua operação. Beleza? Obviamente que eu vou dar uma resumida, porque existem milhões e milhões de cenários aqui dentro do gráfico. Mas agora eu vou te contar os principais que acontecem todo santo dia e é o que eu faço, velho. É o que eu faço para evitar os meus rompimentos. Já levei muito, muito loja. Então eu estou tentando sintetizar da melhor forma possível para você errar o menos, o menos possível. Agora o melhor de tudo isso, tudo o que eu vou estar te ensinando aqui funciona para M1, M5, M15. Ou seja, você vai aprender a evitar rompimentos para qualquer tempo gráfico. E outra coisa que é muito importante, funciona para qualquer corretora. Pocket Option, Kotex, Ike Option, Binomo. Qualquer corretora. Porque o conhecimento que eu vou estar te ensinando aqui é o que faz você aprender para evoluir e sempre subir de patamar. Que é esse o meu objetivo quando eu criei esse canal e da minha promessa que eu criei para você. de toda segunda-feira às 8h e 7h postar um conteúdo pesado que vai fazer você evoluir. Então já se inscreve no canal porque ajuda bastante e para você não perder essa nossa saga. Edson, o que são essas siglas aqui que você escreveu? Aqui, SV, N, VNPR, TR, CFM, VR. Então, são formas só para eu deixar aqui para eu me lembrar. São siglas minhas. Eu vou te mostrar o que cada uma delas significa. A primeira delas e assim poucos te contam, poucos te contam de verdade sobre esse conhecimento. Como assim Edson, SV. SV representa sequencial de velas. Então, sequencial de velas, ele é um dos pontos que te fazem levar longe. Ele é muito positivo em algumas áreas e muito negativo para outras zonas. Principalmente para você que quer operar a retração de vela, ali em uma zona de suporte, existência, linha de tendência. Zona com sequencial de velas é um grande gatilho contra a sua operação. Um grande filtro contra a sua operação. E Edson, como é que funciona esse sequencial de velas? Vamos ver aqui uma zoninha. Olha, aqui. Imagina que você tenha traçado uma zoninha aqui de suporte. Aqui nessa zona, mais ou menos por aqui. Vamos supor um cenário. Tem aquela zoninha aqui e você traçou uma zona aqui de suporte. Beleza? Deixa eu ajustar aqui. Então, olha. Nesse cenário, veio um sequencial de velas. Parou, desculpou. Depois veio novamente um sequencial de velas. Isso te mostra momento. Então, o sequencial de velas é uma forma de te dizer o seguinte. É uma forma de te mostrar que naquele instante de tempo, como operamos opções binárias, qualquer intervalozinho, qualquer coisa, influencia na nossa decisão. Por quê? Porque a gente opera para ganhar por um pipetezinho. Ou seja, por um pip. Um pip de diferença. Ela vai retrair naquele ponto ou vai reverter naquele ponto. Então, a gente está procurando zonas ali. E o sequencial de velas, normalmente, é um indicativo de momento, de força naquele instante de tempo. Então, se você opera para M1, se você opera para M5. E quanto maior o time, mais forte é esse sequencial de velas. Por quê? Uma coisa é ele ficar aqui, durante 5 minutos. Outra coisa, 5 minutos no sentido de que for 5 velas de 1 minuto. Outra coisa é ele ficar 5 velas de 5 minutos. E outra coisa é ele ficar 5 velas de 15 minutos. Beleza? Então, cada vez mais esse sequencial torna-se a sua zona mais forte para rompimento. E aqui foi o que ele fez. Ele veio no sequencial, descansou um pouco e depois veio novamente esse sequencial mostrando a zona. Independente, velho. Independente se a zona estiver deixando pavio ou não. Não importa. Não importa. Se ele estiver deixando pavio, pode até respeitar. Mas a probabilidade de ir em uma escala de 10 vezes acontecendo isso, é mais assertivo que ele vai romper. E que provavelmente não vai respeitar uma retração e muito menos uma reversão de vela. Isso em qualquer tempo gráfico. Qualquer tempo gráfico é assim. Então, tenda a sempre respeitar isso. E o sequencial de velas, novamente, está relacionado ao quê? A 4 velas da mesma cor. 4 velas sequenciais aqui, ó. Já representa um sequencialzinho de velas. Beleza? Isso é muito forte. Então, deu 4 velas seguidas. Não evita de pegar a zona de suporte e existência. Aqui não foi um dos melhores exemplos. Mas quando acontece sequencial de velas aqui, ó. Pronto. Aqui foi o exemplo. Eu estava bem na minha cara e eu não consegui enxergar. Bem na minha cara e não consegui enxergar aqui, ó. Imagina que aqui tem uma resistência. E aqui começou o sequencial de velas, ó. Quando ele faz isso aqui, é o momento. Então, momento vai acontecer o rompimento. De grande chance. Talvez não vá até de vitória na sua operação. Mas já entra numa questão de sorte. E não numa questão de técnica. Porque, tecnicamente, você entrou errado devido a momento daquele acontecimento. E uma pergunta aqui. Por que nunca entrar nesse sequencial de velas em OB? Até já comentei aqui. Mas o que eu quero deixar muito claro para você é porque o sequencial é a microtendência daquele momento. E como é a microtendência daquele momento, nós, como operamos opções binárias, sempre, sempre vamos operar a favor da micro. Sempre. Não tem cenário. A macro pode estar contra. Tudo pode estar contra. Mas a micro é o seu principal intervalo. E Edson, o que é a micro? A micro é o seu tempo gráfico que você está operando. E a estrutura que ele estiver fazendo naquele momento. Nesse exemplo aqui. Ele fez um topo, um fundo. O topo rompeu o fundo. Então, estamos aqui numa micro de baixa. Então, a probabilidade maior de respeitar baixa é maior. Independente se o gráfico veio de cima ou se o gráfico veio de baixo nesse gráfico. Não sei. Mas, para mim, o que importa sempre vai ser a micro. É uma ótima entrada, Edson? Aí depende. Qual o melhor cenário? O melhor cenário sempre vai ser quando micro e macro estão efetivamente na mesma direção. Então, o cenário ideal que eu quisesse pegar, que eu quisesse pegar uma linha desse de baixo aqui. Eu terei que pegar aqui. Olhar para trás. Ver se a macro está de baixo. Se ele vinha descendo. E a micro veio de baixo também. Aí fica tudo perfeito na nossa entrada. Então, sempre se lembre disso. Sequencial de velas representa momento micro daquele instante de tempo que está acontecendo. Então, por isso, você não entra. Olha que exemplo perfeito que eu acabei achando aqui na Cotex. Beleza? Então, para te mostrar que isso funciona em qualquer corretora. Olha. Aqui você tem uma zona de suporte e resistência. No caso, aqui é uma resistênciazinha. E veio um sequencial de velas. Edson, você entraria aqui? Nem a pau. Nunca. Porque aqui mesmo, aqui, deu vitória para a retração de vela. Mas, a probabilidade de rompimento era muito alta. Então, poderia ser facilmente que o candle terminasse cheio aqui. Cheio aqui. E, não pense a zona. Não funcionasse a nossa retração. Independente. Esse aqui é um cenário que está mostrando sem força de retração. E mesmo assim, respeitou. Mas, não valeria a pena. Não valeria a pena arriscar. Mesmo estando muito bonita a nossa zona. Não importa. Não importa. Não valeria a pena. E eu quero deixar isso claro para você. Então, por isso que eu falo. O importante é o conhecimento. Não importa a corretora. Popt Option. Cotex. Não importa. Tudo vai funcionar se você tem o conhecimento certo. Aqui embaixo, na descrição, tem um vídeo explicando. Sobre as melhores corretoras do atual momento. Para você operar. Tem alguns que tem problemas. Outras não tem. Então, aqui embaixo, eu vou estar te mostrando. Minha opinião sincera sobre cada uma dessas corretoras. Então, agora, vamos para o meu segundo cenário. No segundo segredo para evitar rompimentos. Cara, é isso aqui. Vela nascendo próximo da região. Então, é um ponto que eu quero que você entenda. O meu objetivo aqui, quando eu crio esse canal, sempre vai ser estar compartilhando esse conhecimento para você. Para você deixar de ser uma pessoa que só segue as regras. Mas o principal, entenda para poder fazer exatamente sozinho. Entender o que você está fazendo. É a única forma de você subir de patamar. Que é essa a frase do meu ano. Subir de patamar. Sempre é o meu objetivo para você. Fazer você evoluir. Para subir cada vez mais de nível. E isso me força a subir de nível também. Você não acha que eu, quando eu trago esse conteúdo para você aqui, eu também estou subindo de nível? Estou. Porque eu estudo mais. Me aperfeiçoou mais. Uma forma de eu melhorar é ensinando cada vez mais você. E, automaticamente, eu te ajudo para caramba a você evoluir também e junto comigo nessa minha jornada. Então, a vela nascendo próximo. O que isso significa, Edson? Significa que a vela nascendo é como se ela estivesse no início da vida dela. E, como ela está no início da vida dela, ela tem muita força de juventude. Ela consegue ainda se movimentar muito. E, aí, quando a vela nascendo próximo da sua região aqui, para vir buscar sua resistência, se o tamanho médio das velas é grande e ela nasceu próximo, a probabilidade de que ela rompa aumenta. Você não concorda? Porque se o tamanho médio das velas é esse daqui, você não acha que se ela seguir o tamanho médio normal das velas, a probabilidade não seria de rompimento? Sim, porque você tem que ir sempre a favor da probabilidade do seu lado. Mesmo sendo uma região, pode ter uma região muito forte, mas como ela é uma vela jovem, ou seja, acabou de nascer, ela pode fazer exatamente isso aqui. Tocar na sua zona, sentir a pressão daquela sua zona que você escolheu, descer, ficar vermelha, mas, no final, o que acontece? O que ela faz? Vira e vem subindo novamente. Por quê? Porque ela já usou as ordens daquela sua zona. Se você não está entendendo muito bem o que eu estou falando, é sobre ordens, eu vou deixar um vídeo aqui que eu expliquei exatamente sobre isso, que vai estar nesse mesmo vídeo, vai ser essa outra dica que eu vou estar te contando aqui agora, que é essa daqui. Você vai ter que identificar o movimento da vela. Isso está linkado muito, está muito linkado com outro vídeo meu aqui do canal, que é sobre leitura de vela, especialmente para quem curte operar a retração de M5. Então, especialmente para esse público, eu criei esse vídeo, vai estar aqui na descrição. Não deixa de assistir depois dessa aula aqui, porque ele é um complemento. Eu vou estar te contando aqui cinco cenários para evitar rompimentos, mas, no final, o movimento que a vela vai fazer naquele instante de tempo é determinante. Beleza? E é isso, é o meu próximo vídeo que você vai assistir depois dessa aula. Então, nasceu perto, evite pegar. Isso é a mesma coisa no suporte, beleza? No suporte é a mesma coisa aqui, ó. Nasceu perto do suporte, evite pegar. Edson, qual é o melhor local para pegar essa retração ou essa reversão de vela? Cara, o melhor local sempre vai ser onde ele se deu uma esticada, vai ser um pouquinho longe, deu a esticada para fazer exatamente o que eu te contei. Ele toca na zona, como é uma zona boa que você soube marcar, fez a sua marcação de forma legal. Ele tocou na zona, sentiu a zona, ele vai retrair. E aí, como ele já chegou lá no meio da vida dele, vai tocar na sua zona. O que vai acontecer? Ele vai retrair e vai lhe dar a vitória. De uma distânciazinha, onde ele vai fazer uma impulsão, que provavelmente vai ser um pico de vela, que isso vai estar detalhado no vídeo que você vai assistir logo depois dessa aula. Esse aqui agora é especial, beleza? Esse aqui que eu vou te contar agora é especial, por quê? Porque já levei muito longe nele, muito longe de verdade, sim. E eu quero que você entenda para não levar mais. Não levar mais. Eu sei como isso, ou isso aqui vai te economizar muita grana. Que é STR, que TR significa nada mais, nada menos do que troca de região. Como assim, Edson? O que é troca de região? Todas as vezes que você observar no gráfico um movimento onde o preço vai ficar testando muito uma zona, nesse exemplo aqui, a linha de resistência, ficou testando muita zona de resistência e depois veio buscar a sua zona de suporte, nunca mais você vai entrar. Essa zona de suporte pode ser a mais perfeita possível, mas depois que ele acumula testando uma zona e depois vem buscar uma outra, a chance de rompimento é de 98%. É muito alta, é de verdade muito alta. Cara, olha, sempre que ele fizer qualquer movimento assim, onde ele testa muito e depois vem buscar outra zona, por exemplo aqui, por exemplo aqui, vamos supor que aqui tivesse uma zona de resistência, sei lá, aqui, uma zona de resistência, onde ele respeitou aqui atrás, respeitou aqui atrás, respeitou, respeitou, respeitou. E aí ele ficou testando aqui nessa zona de suporte, ele ficou testando nessa zona de suporte, testou, 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 testou e depois vem buscar essa zona de resistência. Cara, a probabilidade disso aqui romper é muito alta, ele fez um rompimento aqui nessa zona, não respeitou a zona, não foi interessante e isso acontece em todos os lugares aqui do gráfico. Vamos ver se a gente acha aqui uma zoninha onde está isso gritante, velho, gritante, porque isso acontece, mas acontece demais, demais. Deixa eu separar aqui uma zona para a gente. Olha aqui, uma zona. Acontece muito, ó, veio aqui, testou, 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 testou e normalmente depois ele vem assim, ó, num sequencial de velas que une o conhecimento que você acabou de aprender com o contexto da situação. Porque ele depois de testar muito aquela zona, ele testar muito aquela zona, é como se ele estivesse fazendo o seguinte, vai lá, vai lá, testa, 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 testa umas resistências, por exemplo, e as pessoas que estão comprando para tentar romper aquela resistência, acabaram. E com isso os vendedores ficaram suportando bem o preço, porque chegava na resistência, a pessoa tenta comprar, muitos compradores, mas tinha mais vendedores, segurava. Chegava de novo, segurava, chegava de novo, segurava, chega um momento que eles não conseguiram mais segurar e aí o preço cai com força, ou seja, os vendedores caem forte na zona e aí compre, ó. E é exatamente onde entra o primeiro conhecimento que você aprendeu aqui sobre sequencial de velas, que normalmente vai vir, ó, vem um sequencial de velas e vem buscar o seu suporte. Acabou-se, probabilidade de rompimento é muito alta. Isso aqui é muito utilizado e até em outros mercados, que não opções binárias. É utilizado no Forex, muito, muito de verdade, mini índice, muito utilizado, porque é uma confluência dessa zona. Isso aqui sobre essa troca de região que eu acabei de comentar faz sentido para você? Realmente, faz sentido esse conhecimento que eu estou te passando? Deixa aqui nos comentários, porque é uma forma de eu saber identificar, né? Se o que eu estou falando faz sentido para você, se você está evoluindo cada vez mais aqui no mercado. Me deixa saber um pouquinho sobre você? CFM, nosso quarto ponto aqui. Contra a força da macro. Como assim, Edson, contra a força da macro? Principalmente em zonas que estão brigando ali. E essa força, você vai contra essa força da macro, é onde você muitas vezes toma loja. Mas isso aqui é um ponto que você precisa de contexto e olhar o gráfico no time maior. Quando eu digo time maior, não quer dizer que você tem que mudar o tempo gráfico, não. Mas só dá aquele zoom mais ampliado para você conseguir enxergar a macro do mercado. Se a macro está de queda, se a macro está de alta. E talvez aquela sua zona que você está entrando naquele momento, pode ser um momento de decisão do gráfico. Como assim, Edson? Veja, imagina o cenário que o gráfico está aqui numa descida. Beleza? Está aqui descendo. Pá. Pá. E aí ele começa aqui a lateralizar. E aí você marca seu suporte e sua resistência nesse ponto. E aí você vem, quer pegar numa zona de suporte, por exemplo. Você quer pegar numa zona de suporte aqui. A probabilidade de ele romper essa zona é muito maior. Porque a macro está de baixa. Então a probabilidade de ele vir aqui e cair com tudo e você tomar o seu loja é importante. Então é tudo, é questão de contexto que você vai estar analisando. Você vai estar analisando o movimento de vela, que vai ser o próximo vídeo que você vai assistir. Você vai ter que estar analisando sequencial de velas, se acumulou numa zona. É um conjunto de informações que não são apenas uma. É um conjunto de informações que fazem você tomar sua decisão na hora de operar. Então aqui, nesse cenário, até vi aqui um cenário aqui, ó. O que aconteceu? Vou tirar o zoom. E eu até tinha marcado aqui, ó. Pronto, ó. Olha aqui, um cenáriozinho, ó, onde o preço acumulou nessa zona, ó. Você poderia ter marcado sua zona de suporte e resistência. Mas ele estava aqui numa queda muito forte. E aí o que aconteceu? Bateu na zona e rompeu com tudo, ó. Então aqui, ó, ele veio numa sequência e derreteu. Ou seja, acumulou numa zona. Depois de acumular por um bastante tempo, tomou a decisão de queda. Então é muito melhor, quando você vê uma estruturação de baixa, macro está de baixa, você aproveitar resistências, porque a probabilidade de você ganhar é muito maior. Porque só de você contar com a probabilidade, com a sorte, vamos dizer assim, você já vai estar a seu favor. Porque provavelmente vai ter mais velas. Se está na tendência de queda, tem muito mais velas vermelhas do que velas verdes. Então só por isso, acreditando numa zona pra baixo, ou seja, numa venda, você vai ter maior chance de ganhar. Obviamente que isso aqui não é questão de sorte. É questão de que você precisa estudar pra evoluir e saber entrar nos pontos exatos pra você conseguir ter uma taxa de acertividade bem interessante e começar a ganhar dinheiro aqui de verdade no mercado. E esse que eu vou te contar aqui agora, você tem que se tornar um especialista. Que é vela de reversão. Cara, a vela de reversão é um dos últimos cenários que você vai ter que analisar antes de entrar na sua operação. Por quê? Tudo depende, o contexto pode estar perfeito, tudo pode estar maravilhoso. Você lembra que eu contei que você vai assistir o próximo vídeo, entenderia se você quiser subir de nível, assistir o próximo vídeo meu sobre leitura de vela. Que é onde eu detalho muito mais a fundo sobre o que eu vou estar te contando aqui. Mas reversão de vela é um dos conceitos de leitura de vela que você vai aprender no próximo conteúdo. Velho, leitura de vela, vela de reversão é a forma que o gráfico te mostra que o momento está acontecendo contra a sua posição. Ficou confuso? Vamos lá. O gráfico está em queda, só que a vela sobe e reverte, sobe e desce pra vir buscar sua zona. Isso é uma forma, uma tentativa que o gráfico está te mostrando que os vendedores, numa queda, estão muito, mas muito fortes. Então, pra isso, você não deveria entrar. Então, vamos lá, Edson, como assim? Imagina o cenário aqui, que você vai buscar seu suportezinho. E a vela nasce, nasce, e ela faz isso, sobe, fica verde aqui, fica verde, e depois ela desce pra vir buscar. Por consequência, ela vai estar assim, por consequência ela vai estar assim, exatamente assim. Com um pavio nessa zona, vindo buscar uma zona aqui embaixo. Isso é uma forma de te dizer o seguinte, ó. Provavelmente você já escutou isso, mas eu quero que você entenda por que isso aqui é péssimo. Independente do tempo gráfico que você esteja analisando, M1, M5, M15, vai ter um tempo inferior a ele. Ou seja, se você está analisando M5, vai ter os tempos M1 abaixo dele, né? Correto? Se você está analisando M1, vai ter os tempos abaixo dele, né? 30 segundos, 10 segundos, e o que isso aqui representa? No tempo gráfico menor do que você está operando, vamos supor que o tempo gráfico seja M1. M1. Então, em M1, essa operação é muito mais arriscada ainda, porque nos 5 segundos, o que ele fez aqui? O movimento, ó. Ele subiu e depois veio buscar uma zona aqui embaixo. Isso provavelmente já vai estar no contexto de estruturação de baixa. Isso já vai estar dizendo o seguinte, que naquele momento, a força daquele instante de tempo é baixa. Então, a probabilidade de rompimento aqui aumenta altíssima para que ele rompa a sua zona. E isso é onde você quer evitar suas operações. Se fosse em outros mercados, se a zona é muito interessante, bem forte, bem contextualizada, você ainda consegue arriscar a sua entrada aqui. Mas, como a gente opera opções binárias, não vale a pena entrar. Por quê? Porque você ganha por um pouquinho, ou perde também por um pouquinho, não faz a diferença. A probabilidade de ele romper essa zona é muito, mas muito alta. Vamos encontrar aqui um cenário no gráfico. Olha aqui um cenário que acontece bastante, ó. Imagina que você tem uma zona de resistência assim aqui, interessante. E aí, as velas anteriores, ó, já vem te demonstrando. Essa vela aqui, principalmente, essa anterior aqui, ó, já vem te demonstrando que ele fez reversão. E aqui, veio tocar na sua zona, ele fez esse movimento. Ele desceu. Então, imagina aqui no tempo gráfico de 5 segundos. Desceu. E depois, veio subindo para vir buscar. E isso mostra força. Tanto que depois, em contexto, você pode ver que ele rompeu aqui essa zona com tudo, ó. Rompeu com tudo a zona. Não vale a pena você arriscar seu dinheiro suado, que você está estudando, está trabalhando para conquistar ele, para poder gastar numa operação dessa. Existem muitas, mas muitas operações que são muito mais assertivas do que você arriscar aqui. Pode dar vitória? Pode. Qualquer operação pode dar vitória. Qualquer operação. Aquelas que tiverem com um maior número de pontos negativos, pode dar vitória. Pode dar vitória. Mas só que você está aqui de passagem? Realmente você está aqui de passagem? Ou você está aqui para evoluir? E tem uma taxa de assertividade cada vez maior? Para poder cada vez mais ganhar dinheiro de verdade nesse mercado? Eu espero que você queira ser um trader profissional. Uma pessoa que sobe de patamar, está sempre estudando, está sempre fazendo com que o seu esforço vala a pena no futuro. E você consiga ter grana de verdade. E é isso que eu quero com você. Eu quero transformar você num trader de verdade. E não um cara que vai apostar aqui, que só vai subir e descer. Não tem isso não. Eu quero mudar essa sua mentalidade. Eu quero transformar você numa pessoa que sabe o que está fazendo e tem assertividade no que está fazendo. Todas as vezes que você pegar isso aqui, a chance de você levar loss é muito, mas muito alta. Interpretação da vela é uma outra forma de prever rompimentos. E por consequência, prever rompimentos representa o quê? Representa você evitar loss, bobos dentro do mercado. Quando eu digo bobos, é porque acaba passando muitas vezes e a gente deixa passar e não sabe o que acontece, porque a gente levou aquele loss. E eu quero que você entenda e execute cada vez, tome cada vez menos loss dentro desse mercado para você conseguir realmente ter resultados positivos aqui dentro. Então, para isso, assista esse vídeo que está aparecendo aqui, que é sobre leitura de vela, que com certeza vai te levar a mais um nível, um outro patamar, cada vez melhor. Abraço e até daqui a pouquinho.